Conceito único, badalado e exclusivo. A festa VIP, evento dos mais concorridos que agitou a Americana, reuniu festeiros e chiques na Chácara Monari, região do Yacht Club. No line-up, os grandes nomes que fervem a cena noturna de Sampa. Festa comandada por Théo Pioli Trevisani e Rafael Passarini. Muita gente veio ao decorrer do ano pedindo para a gente realizar a festa de novo esse ano. O pessoal gostou muito do ano passado. E graças a Deus isso daí. Espero que vocês gostem. Está bem cheio. Acredito que o pessoal está gostando. Está bem bacana. Tchau, tchau.